Você quer aprender a baixar camadas vetoriais no site do GeoSampa e como utilizá-las no QGIS? Então, se liga aqui nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Então, antes de começarmos aqui nesse site, o link do portal GeoSampa, que tem todas as camadas georreferenciadas da cidade de São Paulo, está listada aqui no nosso portal de camadas Shapefiles dos estados do Brasil. O link está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, onde você pode baixar camadas estaduais e municipais de qualquer estado do Brasil. Para baixar de São Paulo, é só clicar aqui no estado e você vai encontrar o link do GeoSampa, o primeiro link aqui embaixo, é só clicar nesse botão. E temos também outros portais que podem ser do seu interesse, como DataGel, GeoSead, que fornecem outros dados para o estado de São Paulo. Bom, vamos focar aqui no GeoSampa e aí, ao clicar, você vai acessar aqui esse portal. Bom, antes de mais nada, você pode visualizar aqui as camadas que tem disponíveis. É só clicar aqui na lateral, certo? Se não estiver aparecendo aqui, é só você ativar aqui nesse ícone aqui de controle de camadas. E aí você pode ir acessando aqui cada um dos temas. Por exemplo, aqui transporte, bicicleta, ônibus. Eu vou ativar aqui, por exemplo, as faixas exclusivas de ônibus para o município de São Paulo. E aí você pode clicar aqui em acessar metadados, que vai baixar aqui essa planilha em XLS, onde tem todas as informações aqui sobre cada um desses tipos de arquivos e seus detalhes mais minuciosos. É só você ir avançando aqui em cada uma das planilhas, tem toda a descrição aqui, a data, a escala, o órgão responsável, enfim, isso aqui é bem interessante. Bom, para fazer o download, que eu acredito que é o que você está mais ansioso, é só você clicar aqui nesse íconezinho de download de arquivos. Vai abrir aqui essa janela e você escolhe o tema específico que você deseja. Por exemplo, vou fazer aqui o mesmo exemplo de transporte. Vou baixar aqui, por exemplo, faixas exclusivas de ônibus. Quando eu clico aqui, ele nos fornece aqui algumas opções de download, né? Tem gpkg, que é geopackage, kmz, para utilizarmos no Google Earth, e também o shapefile, que é o mais conhecido que geralmente nós buscamos. Vou clicar aqui em shapefile, certo? E vamos ter duas opções aqui, SAD69 e o SIRGAS SHP faixa de ônibus. Recomendo sempre baixar aqui com o SIRGAS 2000, que é essa segunda opção. É só clicar aqui que vai iniciar o download. E aí você pode explorar aqui, visualiza que tem várias outras camadas, nem sempre tem todos os formatos disponíveis, mas é muito provável que você vá sempre encontrar aqui em shapefile. Bom, com o arquivo baixado, você vai apenas fazer a descompactação desse arquivo, que ele está compactado, se você não tem um programa de descompactação, como o em RAR ou em ZIP, é só você instalar. Depois disso, botão direito, extrair aqui, ou extract here, que vai descompactar todos os arquivos necessários para que você trabalhe com eles. Bom, tem aqui um pequeno detalhe, pessoal. Eu vou adicionar aqui essa camada em um projeto em branco no QGIS. Aqui o meu QGIS já está aberto. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente selecionar aqui o arquivo SHP. Se não estiver exibindo aqui a extensão, é só você vir aqui em Exibis, Extensões de Nome de Arquivos, que ele vai mostrar o SHP. É ele que você deve selecionar, arrasta e solta aqui na janela do QGIS. Beleza? E aqui, pessoal, temos um probleminha que já vou te ensinar como resolver. Ele ocorre com praticamente todos os dados que a gente baixa do GeoSampa. Não sei se no momento que você estiver assistindo esse vídeo já foi corrigido, mas já fica aqui o aviso. Que é que, basicamente, pessoal, os arquivos do GeoSampa vêm sem o arquivo PRJ. Ele deveria ter aqui um arquivo .prj, que nos informa sobre qual é a projeção desse arquivo. E é por isso que fica aqui esse globinho com a interrogação, porque não tem um sistema de referência de coordenadas definido. Tanto que, se você colocar um mapa de apoio aqui, um mapa de fundo, por exemplo, do complemento HCMGs, Base Maps, vou colocar aqui do Google Maps mesmo, você vai ver que ele não está sobrepondo com a cidade de São Paulo. Se eu aproximar aqui para esse mapa, aqui em São Paulo, não está aparecendo aqui as vias. Se eu colocar aqui, aproximar para a camada, ela está perdida no espaço. E para resolver isso é bem fácil. É só você dar um duplo clique aqui e você vai definir essa informação manualmente. E aqui, qual sistema de referência você seleciona? Bom, isso aqui você pode conferir lá naquela planilha que você baixou, mas está aqui, SIRGAS 2000 UTM Zona 23S. Tem até o código aqui, EPSG31983. É só você digitar aqui no filtro 31983, seleciona aqui o SIRGAS 2000 UTM Zona 23S e clica em OK. Vai sumir aqui, mas se você clicar com o botão direito, aproximar para a camada, ela vai estar aqui agora exatamente no município de São Paulo. Não estou visualizando porque ela está por baixo, mas se eu arrastar aqui para baixo essa camada, vou conseguir visualizar aqui as faixas de ônibus, faixas exclusivas de ônibus aqui do município de São Paulo. Beleza? E aí, para que isso aqui seja definitivo, você pode exportar para uma nova camada, botão direito, exportar, guardar elementos como, e aí você pode salvar no mesmo local que você baixou. Vou chamar aqui de faixa ônibus. OK. E aí, se você voltar lá naquela pasta, você vai visualizar que agora temos aqui o arquivo PRJ, que é exatamente esse que vai fornecer essa informação de SRC. Beleza? Então, pessoal, bem tranquilo como baixar aqui dados do GeoSampa. É bem intuitivo. Tem só esse pequeno detalhe que muita gente tem dificuldade quando baixa aqui nesse portal. E foi até o motivo que me motivou a gravar aqui esse vídeo. Beleza? Então, não esquece de favoritar aquela página que temos todas as camadas de diversos estados do Brasil. Beleza? O link está logo aqui na descrição do vídeo. E não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. A descrição ajuda bastante o nosso trabalho. Então, espero que tenha gostado desse vídeo e te vejo logo mais.